Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos falar outra situação. São as corridas por fora, por fora do aplicativo. Você faz, você não faz? Azar o teu, cada um faz o que já é certo. Eu não faço. Por que eu não faço? Vou dar os meus motivos. Primeiro porque eu tenho meu outro trabalho, eu não vivo só de Uber. Então nem sempre eu vou estar disponível quando o passageiro quiser. Segundo, você está quebrando o compliance com a Uber. Você está quebrando as regras, você fez um acordo que você iria dirigir pelo aplicativo. Você engariar passageiros particular pelo aplicativo não é certo, mas eu não sou a mãe de vocês. Terceiro ponto, nem sempre vai valer a pena. Por que eu estou dizendo isso? Olha o que aconteceu. As últimas passageiras que eu peguei, falei no vídeo anterior, estava uma dinâmica bem legal, 3.0. O motorista Uber malandrão, primeiro que levou elas, falou, ah, pega meu contato, quando você estiver saindo daqui, você me manda um WhatsApp ou me liga. As meninas pegaram o contato dele. Então, ela chamou com a saída. Quando ele chegou lá, ele deve ter visto que a dinâmica estava atorando, 2 e pouco, 3 e pouco. Ele não ia fazer uma corridinha de 12, 14 reais e sair da dinâmica. Ele preferiu ficar online, dirigir pelo app que ele ia ganhar mais dinheiro e deixou as meninas na mão. Elas até estavam chegando, pô, combinei com o cara, não sei o que. Eu falei, ó, não sei se você sabe, mas isso está fora das regras da Uber. Você e ele podem sofrer consequências quanto a isso. Dá para falar? Eu não sabia, tá? Eu falei, ó, e tem mais uma coisa. Existe o seguro aplicativo. O que é o seguro aplicativo? Ele cobre 100 mil para você em caso de morte, 100 mil para o passageiro em caso de morte e invalidez e até 5 mil de despesas médicas com o passageiro. É o seguro app. Cobre enquanto você está fazendo uma viagem online pelo aplicativo da Uber. Beleza, piazada? Então, é isso aí. Corrida por fora, eu não faço. Se você faz, acha rentável, acha que dá lucro, acha que vale a pena, beleza, boa sorte para você. Não estou aqui para julgar ninguém. Valeu, tudo de bom para vocês.